Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos reagir a... Mano, literalmente, é o vídeo mais pedido aqui do canal, que é How Do You Like That? Eu acho que é isso, né? How You Like That? Isso, exatamente. Vai ser esse vídeo que vai reagir hoje. É da banda... Blackpink. Blackpink é o nome da banda. A gente não faz a menor ideia. Eu nem conhecia essa banda. Mas foram quatro pessoas comentando no outro vídeo. Então, estamos aqui cumprindo a nossa palavra. Se você pedir pra gente reagir, a gente vai reagir ao seu vídeo. E estamos aqui. Ah, inclusive, Nutella, acho que é bom a gente falar um negócio. Se você tá começando agora no YouTube, tá postando alguma música, e você fala, Mano, eu queria que alguém reagisse pra divulgar. Pode deixar aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal. E, né, pede, pá. A gente troca uma ideia. E, mano, quando sempre sair o lançamento da sua música, a gente vai reagir. A do LV, a gente não vai reagir ao do Madara, porque tem muito spoiler pra mim. Então, a gente não vai poder reagir. Mas um dia, nós iremos reagir. Um dia, um dia. Um dia, um dia, um dia. Então é isso. Só pra organizar um pouco as coisas, esse começo. Então é isso. Vamos reagir hoje a essa música, né? E aí, Nutella? Preparado, preparado? Bom, preparadíssimo. Mas antes, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal pra ajudar a gente. Pra ajudar a gente, né, pai? Tão com quase 100 inscritos aí. Tão quase. Falta só um pouquinho. Com quantos? Com quantos? Com quase 100? Quase 100. Ah, tá. Não, quase 100. Quase 100, até. Fala pouco pra 400. Mas é isso. Bora, se bora. Não, bora pouquinho. Ok, ok, ok. Vamos embora. Temos imagens, temos imagens. E é isso. 3, 2, 1, já. Bora. Vixe, olha esse pipe. Tá bom, mano. Ah, não. Até agora, os beats são bons. Não tem o que falar, ó. Isso é K-pop mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que não. Eita, é. É, é. Confirmado. Eita. É só mulher, velho. Oi. Ah, tudo isso é só o menino. Esse é. É só mulher. É, é só mulher. É. Alba dizia, ó. Vai virar, vai virar, vai virar. Hum, vai. Esse triângulo é perfeito, né, Bates? Essa galera. Ui. Eita. Eita, ela é estranha, hein, filha? Vai. Pensa essa música. O que? Já. Mas, tipo, eu acho que, sei lá, um TikTok, eu acho. É, provavelmente. Não, essa música é só, cara. Ah, essa música é boa. Eita. Ó, rap. Aí. Nossa, mano, não fazia... Eu não fazia ideia. Oi. Que era as belas, sei lá. Não funcionam nem elas. Eita. Só mano. Ah, tá mandou. Ah, tá mandou. Ah, tá. É, tá. Ah, tá. Ah, tá. Me acho que eu sou. Eita. oi 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 a ellas mano essa tuろ alínio dios oi oi x Eita, eita, eita Porra Eu achei que esse é o... Eu também Não vale, não vale Eita, Blackpink Blackpink Blackpink, cara Mano, muita coisa acontecendo no clipe, mano, muita coisa Mano, nossa Eu queria falar aqui O que eu queria falar antes Não, é sério, é sério É incrível Na moral, eu tô... Na moral, falando... Mano, se eu não gostasse, eu falava Eu juro que eu falava Se eu não ficasse impressionado, eu falava Mano, eu tô realmente impressionado, cara Mano, o clipe é muito bom A música é muito boa O beat é muito bom E as minhas são... Os clipes Cantam muito, são bonitas todas E, mano, muito bom, muito bom Mano, interessante demais, cara É absurdo Os clipes são muito bem feitos Todos eles As duas que a gente reagiu E os que eu já vi São tudo muito bem feitos É incrível É muito informação É muito simétrico, mano É, velho Assim, eu nunca vi nada igual Tipo... Não querendo ser clichê Mas, sei lá De realmente Tô em animação Isso aqui Vai, volta Efeito especialzinho Que, tipo, ué... Ela não anda na água, né? Então, efeito especialzinho ali Mano... Iluminação Muito bem feita Sei lá, velho É muita coisa, velho É diferente, né? É porque a gente tá muito acostumado a ver rap, né? Rap é aquele cara no carro Aquele cara na frente de um carro E dançando e tal E assim vai Ou não, né? Eu generalizei um pouco Mas, tipo... É mais simples Mais simples tem que concordar Clip de rap é mais simples Foi um bom vídeo Foi um bom vídeo Foi uma boa música Foi uma boa música Foi um bom vídeo Foi um bom vídeo Foi um bom vídeo Não, bom vídeo eu não falo, cara Eu não falo do vídeo Eu falo depois do vídeo, cara Não, aí... Aí o cara... Cara, o cara explana Então é isso, né? Espero que você tenha gostado Deixa aqui seu comentário Comenta se você quer outro vídeo A gente tenha gostado de outro vídeo A gente vai tá lendo Sim E se for como outro Muita gente pedir A gente vai gravar bem rápido, inclusive Porque a gente postou... Exatamente Nesse momento O vídeo que a gente postou anterior Foi o do BTS Só que ele tá saindo um pouquinho depois Pra dar aquele tempozinho Pra vocês aí pensarem Assistirem um pouquinho E é isso É, e na cara de Nutella agora tá o quê? O vídeo... O quê? O que é o vídeo que tá na tua cara? É... Não sei É o vídeo anterior É o vídeo anterior É o vídeo anterior E aqui embaixo... Aqui embaixo vai tomar uma bolinha Você clicou, se inscreve no canal Ajuda a gente a chegar a... Não, não vou botar meta não É isso, só ajuda a gente a ir se inscrevendo E é nóis Valeu, falou E... E o que não tá? E... Tchau